Fala povo, hoje eu estou mostrando para vocês a nova vinheta do canal. Eu resolvi experimentar esse software, o Olife, indicação do Diolinux, e realmente achei ele um software de edição de vídeo muito bom. A interface é bem amigável e é bastante fluida, muito mais do que o CadenLive, e ele é multiplataforma, então você não vai ter problema de portar seus arquivos e projetos de uma plataforma para outra. Entre outras vantagens bem interessantes que eu estou vendo nele aqui. É isso, estamos com uma vinheta nova, espero que eu já tenha um ânimo para criar mais coisas e até a próxima.